Eu enterrarei o mundo. Nem queria descer mesmo. Que isso, Gordox? Você tá pegando a Alexandra pra quem, Gordox? Pra mim. Ai, meu Deus do céu. Não, Gordox, é o último jogo. Véio. Vai Renekton, Gordox. Já loquei. Já loquei, cara. Não, loquei não, véio. Já loquei, velho. É o último jogo. Você vai colocar na Sprong. Ô, Menor, Menor, você não quer ir de Lissandra, Menor? É, então. Mas ele tá pegando aí. Meu Deus. Não, não, não. Puta que me pariu. Tudo jogado no lixo. Cinco horas de stream jogada no lixo. Ah, velho. Pô, confia em mim, time. Mano. Ah, não, velho. Pô, Gai, isso é moral, mano. Isso daí é mancada, velho. Cinco horas jogada no lixo, velho. Cinco horas de stream jogada na lata no lixo. Tô fazendo mal, tô fazendo mal. Velho, eu vou de Lissandra e vou jogar bem, cara. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Ah, não, velho. Se tem algum dia que eu posso falar... Foi um belo tempo perdido. Dessa noite foi hoje. Vocês estão usando cordaques aí. Quero só ver no game. É, fazer pentakill aí, ó. Mano, eu nunca fiz pentakill, mas eu acho que eu vou fazer nesse jogo. Eu não tô brincando. Se você fizesse, vai ganhar um beijo naquela mina lá, hein. Nossa, mano. Já vou sacar o pinto e fazer um pentocóptero chegando nela. Mano, esse cara é Diamond, certeza. Pelo jeito que ele se posiciona. Vai ser uma vitória pra mim ganhar de um Diamond, é a lane. Cuidado, Mide! Mide! É nóis, Mide! Meu... Nossa, mano. Boa, menor! Gente, que jogada linda. Meu Deus. Vocês viram essa? Viram essa? Não. Realmente estão indo pra cá, já. O Nangage tá viva ou tá morto? Olha que estranho. Tá morto, é deles, é deles. Faz aí, faz aí. Vem, Seven. Calma aí, ó, Jynx. Matar o Rumble, ele tá em gigante, velho. A gente... A filha tá aí. Peguei. Mano, por que eu não consegui dar o talo nesse filha da puta, velho? Eu fiquei apertando o R direto, mano. Ah, eu tava sem ult, desculpem, viu? Vai, vai, eu tenho TP. Então vai, então vai, então vai, então vai, vai, Muka, vai, Muka. Ah, eu nasci aqui no lugar errado, ó. Dei o Lep, dei o Lep. Ah, velho, dei o teleporte do Lep, velho. Dei o Lep, dei o Lep, dei o Lep. Dei o Lep, dei o Lep, dei o Lep. Dei o Lep, dei o Lep, dei o Lep, dei o Lep. Puta que pariu, que jogada. Chegando aí. Vem aqui matar esse cara. Até que a Vaie não sai, não sai, velho. A Vaie não sai. Uso o E agora. Tô sem ult. Ah, mano, você é muito fã meu, cara. Você é muito fã meu, velho. Você deve ter um pôster gigantesco me falando, vou entrar pra jogar contra esse gordo e vou matar ele. E eu, cada vez que eu matar ele, vou sacar meu pênis e bater uma punheta e gozar na minha cara. Seu vela fã. Vão destruir essa torre, eu acho, gordo. Precisa do... Posso morrer não, né? Posso morrer não. De boa, parça. Tem a maldição da mamãe triste? Tenho. E aí, vamos lutar aqui, tcherninho. Não, olha esse cara, que quebrado. Vai, Moca, mata ele. Chupa, filha da puta! Vai, agora, bateu mais uma punhetinha lá. Pensa em mim. Vixe, que lindo. Que lindo do inferno é essa, meu parça? Que lindo, UTE, fiz tudo. Puta que pariu. Mas tem que trocar de vez a menos. Não era pra ter brigado, velho. Aqui, ó. Não, relaxa, relaxa, relaxa. Deu bom, deu bom. Nossa. Nen, velho. Santana, acabe com ela. Se eles continuam perseguindo, vamos limpar. Dive, guardaque, dive, guardaque. Dive, dive, dive. Dive. Dá o E e o T. Dá o E e o T. Dá o E e o T. Ah, morri, viado. Errou! E agora, como é que eu saio daqui? Corre, corre, corre. Vem pra aqui, vem pra aqui. Eu dou cover, dou cover, dou cover. É aqui, só vem aqui. Eu dou aqui. Nossa. Caralho. Buka, 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 buri soca. Buka, 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 buri soca. Buka, 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 buri soca. Buka, 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 buri soca. É gold, hein, mano? É gold. Será que é gold, guys? Será que é gold, mano? Será que é gold, guys? Será que é gold, guys? Eu tanco, eu tanco, vem. Eu tanco, eu tanco. Será que é gold? Ele tanca, ele tanca aqui, ó. As tetas, as tetas, as tetas. Vai galera Vai morrer Nossa, meteu o Antonias Será que é gold? Será que eu vou dormir gold? Será que eu vou dormir gold? Será que eu vou dormir gold? Boca, boca, boca 4-1 Erro Vamos ver Bronze é 5 Bronze é 5 Bronze é 5 Bronze é 5